Amor, eles têm uma piscina. Eles têm um jardim de verão. Eles têm um castelo só para as visitas. Ai, caraca! O mundo não mudou tanto assim, mas o Palio mudou. E como mudou? Novo design, maior e mais confortável. Mudou por fora, mudou por dentro. Novo Palio, o carro do ano. Novo Palio, o carro do ano.